Deve ser normalizada somente na segunda-feira a distribuição de combustíveis Das três principais cidades da região, Arassatuba foi a que mais demorou para receber os produtos Existem 55 postos de combustíveis na cidade De acordo com o Cinco Petro, 50% deles estão abastecidos hoje Arassatuba tem um dos preços mais caros da gasolina na região Chegando a R$ 4,89 o valor do litro Seguido por Rio Preto, que chega a cobrar R$ 4,70 por litro E Presidente Prudente, com valor máximo de R$ 4,59 o litro Prudente, aliás, registrou o valor mais alto cobrado pelo litro do etanol Tem posto cobrando R$ 3,77 Em Arassatuba e Rio Preto, o valor máximo encontrado é de R$ 2,89